Estamos aqui em Vale dos Gigantes. Aqui é impressionante, é impressionante, é maravilhoso o lugar que tem aqui. É a coisa mais linda que você pode imaginar. Parece um boné, parece um boné, uma caverna, aonde os vales do gigante, morindo suas aventuras. Aqui, aqueles megalitos, tem que ver os megalitos que tem ali. Olha os megalitos, é gigantesco. Olha os megalitos, tem que ver os megalitos. Olha os megalitos, tem que ver os megalitos, tem que ver os megalitos, tem que ver os megalitos. Tchau. Tchau. Tchau.